Olá, esse é o MPT em Dica. Aqui vamos falar mais sobre as obras de autoria dos procuradores do trabalho disponíveis na rede de bibliotecas do MPT. Nessa semana vamos falar sobre um livro muito interessante. Ação Afirmativa para o Trabalhador Velho é uma obra lançada em 2010 pelo procurador Paulo Izan Coimbra, do MPT do Pará e Amapá. O objetivo principal é falar sobre as oportunidades e direitos ao trabalho daquelas pessoas com idade mais avançada. Afirmar que o trabalhador velho tem direito ao trabalho significa desafiar uma pressuposição muito forte de que as pessoas velhas têm direito basicamente à assistência e à inatividade remunerada na forma de aposentadoria. O trabalho é uma parte muito significativa da pessoa e ela deve exercê-lo enquanto tiver capacidade para fazê-lo. E o termo correto, segundo o próprio autor, é velho mesmo e não idoso. No contexto da pesquisa, ficou muito claro que idoso é um marco etário fechado. De acordo com a legislação atual, sobretudo o Estatuto do Idoso, com 60 anos você já é considerado idoso e se torna incidente a legislação específica. O velho é um termo muito mais dinâmico, por quê? Cada contexto vai estigmatizar a pessoa como velha de acordo com a realidade. Por exemplo, no universo do trabalho, que é extremamente dinâmico, você tem segmentos da economia que consideram a pessoa velha para o trabalho, aos 40, outra aos 30, outros só aos 60. Então a ideia do velho é justamente quem seria o velho. Seria aquela pessoa que vai se afastando progressivamente do marco etário privilegiado. A obra traz ainda um histórico legislativo sobre o tema. O livro tem algumas questões interessantes, como traz um próprio histórico da evolução da legislação. A pesquisa vai desde a primeira Constituição brasileira até a mais moderna legislação, inclusive em âmbito internacional. Mas, paralelamente a isso, traz algumas discussões interessantes sobre a própria forma como a pessoa velha é encarada na cultura ocidental. Essa e outras obras podem ser encontradas na rede de bibliotecas do MPT, que conta com 19 unidades especializadas em títulos sobre o direito do trabalho espalhadas pelo país. Toda a população pode usar as dependências para ler e consultar os livros nos locais.